Ele nasceu em bofete Em Pardinho se criou E ao completar um ano Sua mãe já lhe falou Que beleza este menino Que quase nunca chorou O seu pai agradeceu Se for vontade de Deus Quer um filho cantador E não passou muito tempo Ele ganhou uma violinha Sua mãe mandou de volta Essa violeta vizinha Com doce a dona Matilde Um exemplo de velhinha Deixa a viola com o menino Pode ser o seu destino E pôs corda na violinha O menino foi crescendo Agarrado com a viola Na garupa do cavalo Levava ela na escola E na hora do recreio Ela era sua avó Ao receber seu diploma Teve uma festa de arromba Cantou uma moda de viola Diretor se emocionou Na verdade é um violeiro Foi a estrela da festa Vai crescer sendo o primeiro E bem mais tarde em São Paulo Ao lado de Zé Carreiro Viajou o Brasil inteiro Explodiu com ferreirinha Do outro lado o canoeiro Já estou escrevendo um livro Com carinho e muito amor Só falo de sertanejos E poetas de valor Igual Rui a Zé Fortuna Dino Franco um professor Pra compor moda de viola Carreirinho Carreirinho é a glória É o maior dos cantadores Amém